E fala galera do Youtube Lipão na área e sejam bem-vindos a mais um vídeo malandrão E galera estamos aqui novamente com as Islas Hoppers né Ilha Hoppers, não sei a tradução disso, são aquelas mega super rampas na ilha Que o Lipão curte muito mesmo, eu não vou falar nada com o meu personagem ó Meu personagem tá com aquela carinha tá ligado, aquela carinha de sapeca mano Vamos lá então, estamos aqui com a gangue do Lipão, não em peso mas tá uma galerinha da massa aqui participando Eu acho que são umas 7 ou 8 pessoas e vamos que vamos tocar o caos aqui mano 7 pessoas participando velho, modo fantasminha aqui porque quando chegar naquelas rampas na ilha galera Eu vi lá na miniatura, vai ser mega rampa na ilha em cima do mar velho, vai ser um bagulho eletrizante Será que vai ser eletrizante mano? Eu acho que vai ser ó Opa, tô perdendo a linha, todo mundo trefando lindo aqui Vamos pra cá, cadê? O que tem que fazer? Beleza, um, opa, tem que vir aqui mesmo Caraca moleque, já me fodei aqui, tinha que ter ido mais rápido Ah, vou restaurar já velho Vou restaurar porque nem adianta tá perdendo tempo agora aqui nesse momento Porque eu já me fodei mano, aqui tinha que ter ido rápido Beleza, peguei o checkpoint Não acredito que eu vou fazer essa cagada mano, agora eu vou ter que correr atrás do prejuízo Vamos aqui pra primeira mega rampinha Vai lá, Lipão, tacalepó agora Meu filho, vai lá, vai lá, vai lá, pega o checkpoint, pega o checkpoint Pega, 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 pega velho Guziquei bem certinho na plataforma, tô lhe falando que quando o Kaira Pro não tem malandrão Mais uma mega rampa aqui Caraca moleque, olha que mega rampa linda Olha Lipão, vai aqui ó, vai aqui ó Beleza, da inclinadinha monstra Vou cair aqui no checkpoint Boa, oh man E olha só pessoal Eu tava na última colocação Só fazendo essas rampinhas aqui de prima Já pulei pra quarta posição Isso que ajuda galera Se você fizer a corrida toda sem errar nenhuma parte Mano, você chega em primeirão velho Pode ter certeza, só que não Só que não, porque eu Porque eu fiz uma cagada do tamanho da nuvem agora ó Ó, ó, ó Lipão ó Não, não, caralho Não, velho Como que eu faço agora, velho Ah, não tá virando, velho Eu restaura logo essa carrinha velho aqui, meu filho Não acredito que vou fazer isso, velho Tem que rampar aqui, mano Tem que rampar, ó velho, ó Tem que rampar, moleque Eu não sabia que tinha que rampar Mas agora eu já tô esperto Vamos pra segunda volta Já tô esperto no que tem que tá fazendo Só que eu não sei se eu vou tá conseguindo Alcançar a galerinha, velho Tem três pessoas ali na minha frente Com sub nos olhos Vai ser complicado tá podando eles Vamos pra cá Que corrida mais bonita, velho Olha isso daqui, ó A gente passa pra cá Vamos cair Nossa, velho Show 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 Show, Lipão Agora pega aqui Taca-le-pão, meu filho Taca-le-pão Moleque, não Não vou conseguir pegar o checkpoint Não Que azar, velho Puta vida Eu tinha que ter ido mais rápido Eu acho que esse daqui, ó Eu tinha que ter ido mais rápido aqui Agora eu passo pra cá Nossa, cai certinho na plataforma Isso, meu garoto Quando o cara é pró, velho Além de se equilibrar no passinho do Romano Chega aqui na plataforma Intacto Já vai aqui a milhão na velocidade Louca aqui, ó Ela faz isso daqui, ó Faz um girinho eletrizante aqui Agora a gente para pra cá, velho Nossa, moleque Que que achou no meu 720, maluco? Uau, quando o cara é pró Faz até uns Até umas manobras eletrizantes aqui Só pra dar uma descolada, né E aqui eu tô ligado Que eu tenho que vir na forçona Ah, não, cara Olha a cagada que eu fui fazer Filha da mãe Já rosquei tudo aqui Como que eu vou passar agora? Ah, não Não adianta Eu vou Eu vou ter que pegar mais Eu tenho que pegar mais velocidade aqui, ó Vamos aqui Agora a gente pula pra cá Boa, moleque Será que eu consigo passar, galera, ó? Tô Ó, aqui lá tá na terceira posição Aquele zentornão branco Que tá na minha frente Espera só, zentorninho Espera só Que o lipão tá chegando O lipão tá chegando aqui E você vai comer o cavaco Vamos pra cá Opa, opa Não Em quinto daí já é um azar, né, velho? Em quinto já é muito azar Pra uma pessoa só Puta Que me pariu Não tô acreditando, velho Me alcança a balinha aqui Me alcança a balinha, por favor Vai aqui, lipão Beleza Peguei aqui Restaura já Porque eu já me fodi Já tô me fudendo geral Aqui na corrida Mas pelo menos aqui Já tô na velocidade, ó Eu tô ligado que a galera Vai acabar errando ali E eu vou passar Eu espero pelo menos, né? Vai, lipão Não! Filha da puta Como eu não peguei o checkpoint? What the fuck? Ah, não acredito Tá me tirando Corridinha dos infernos Corridinha dos infernos Vai Beleza Peguei o checkpoint Mesmo assim não consegui Mesmo assim não consegui Ficar parado na plataforma Filha da putagem mesmo, mano Caraca Mas tô em quarto, galera Tô em quarto Quase subindo ao pódio Opa, opa Vira o zentorninho O aderzinho Vira o aderzinho Vou ter que mudar Pro meu zentorninho, velho O aderzinho Não tá mais caprichando O aderzinho Não tá mais caprichando O aderzinho Eu vou ter que dar uma comidinha Beleza Vamos pra cá Vou terminar em quarto Beleza Vou terminar em quarto Eu espero, né? Só que eu tenho que estar ligado Que a corrida não acabou ainda Eu posso estar fazendo Uma cagada do tamanho, né? Tamanho do fucking universo E tudo pode estar mudando, ó Aqui que foi o meu erro Antes também, velho Aqui eu tenho que vir na 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 velocidade, moleque, ó Olha, bom Boa Venho aqui E termino Show de bola, galera Lá no começo Que foi o meu erro, né? Eu acabei não conseguindo Pegar lá o primeiro checkpoint Aqui Onde o Arthur tá E daí o pessoal Acabou indo rápido E eu Tive azar Porque a galera Não acabou errando Nenhuma vez As três primeiras posições Conseguiram passar tudo De prima, velho Aí eu fiquei um pouquinho Mais pra trás, né? E quem participou Foi o Itchico Bioca O GR2Games O Valero O GabBR Kids É... Clios, né? Kios Alguma coisa assim O Rico Gus E o Arthur Martins, né? Eu vi aqui no delay Deu pra ver bem certinho A galera Bom, pessoal Espero que todos vocês Tenham curtido Essa corridinha frenética Aqui na ilha Megas rampas Aqui por cima Das ilhas, mano Eu achei Fantástico mesmo Essa corrida Link aqui na descrição Se você quiser jogar Com seus amigos Com seus brothers Só acessar o link Aqui na descrição Baixar lá na Social Club E jogar, beleza? Então isso aí, galera Um forte abraço Ele pão Até o próximo vídeo E tchau, galera Fui!